Meus irmãos e minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário, esse tempo tão precioso que eu amo, eu amo fazer, eu amo estar com você aqui nas madrugadas, eu creio no poder do clamor, eu creio no poder de pessoas que invocam o Todo-Poderoso e colocam no altar de Deus suas lutas, suas batalhas, suas guerras, colocam no altar de Deus seus lamentos, eu creio que os trabalhos de Deus começam na madrugada, quando o sol se põe, como diz a Bíblia, tarde, manhã, primeiro dia, nunca esqueça disso, esse é o momento mais precioso do seu dia, é o momento onde Deus vai ter acesso a você, é o momento onde a glória do Pai inunda você e Ele vai te preparar para tudo que você vai enfrentar quando o sol nascer, é quando o sol se põe, a gente para, e quando o sol nasce, a gente recebe milagres, avivamentos, quantas vezes, quantas vezes fomos dormir prostrados, abatidos, arrebentados e acordamos com um vigor que a gente não sabia de onde veio, porque a vida é a mesma, as lutas são as mesmas, as provações são as mesmas, mas um vigor, um vigor tão poderoso, capaz de envolver nossa alma, nosso espírito, esse tempo, esse clamor é para a sua vida, esse clamor é para o seu coração, esse clamor fala muito a respeito daquilo que a gente acredita em Deus, e eu desejo de verdade que você se abra nesta madrugada para um tempo novo, chama aquele seu amigo que você sabe que não está bem, chama aquela sua amiga que você sabe que precisa de um clamor, chame, manda o link, chama essa pessoa, me ajude a levar esse clamor, porque o que a gente quer aqui é entender que o Evangelho liberta, o reino de Deus transforma, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos e pensamos, se você também puder colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração, a sua batalha, aquilo que você está enfrentando, talvez você não tenha coragem de contar para ninguém, mas eu quero poder orar por você, quero poder orar pela sua vida, você não precisa dar nome de pessoas, você não precisa se identificar, mas escreva algo talvez no campo que você está enfrentando, qual é o seu Golias, qual é a região, qual é a área da sua vida que você tem dito, é aqui, o ponto neufrágico é aqui, é aqui que está sangrando, é aqui que está machucando, a gente vai colocar no altar de Deus, como eu creio no poder do clamor, e como eu fico animado em poder, em plena madrugada, reunir tantas pessoas que querem clamar o Deus Todo-Poderoso, clamar com fervor, clamar com vigor, clamar com intrepidez, como eu amo o clamor, eu quero deixar um texto aqui para você, esse talvez seja o salmo mais famoso, alguns deixam a Bíblia aberta, porque querem que Deus proteja a casa através desse salmo, alguns leem muito, tem canções sobre ele, músicas sobre ele, decoram, pronunciam, alguns fazem ele de uma oração, porque é um salmo muito poderoso mesmo, é um salmo forte, mas o valor da palavra, não está no quanto você decora, não está se você canta canções sobre o salmo, mas o valor está única e exclusivamente, se você crer, crer, a Bíblia é um livro de fé, crer, é crer com toda a força, é crer com toda a alma, é crer com todo o vigor, é crer com toda a autoridade que é no nome de Jesus, e eu quero ler para você o salmo 91, um salmo famosíssimo, conhecido, lido, pregado, e que nos ensina tantas coisas, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa a sombra do Todo Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio, Ele o livrará do laço do caçador, e do veneno mortal, Ele o cobrirá com suas penas, e sob as suas asas, você encontrará refúgio, a fidelidade dEle, será o seu escudo e protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move e sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta o meio dia, mil, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá, se você simplesmente olhar, e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos Ele dará ordens a seu respeito, para que protejam em todos os seus caminhos, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque Ele me ama, eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade, estarei com Ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, uau, que salmo poderoso, que salmo desafiador, que salmo que nos leva a compreender a proteção de um Deus, sobre o seu povo, sobre aqueles que tem compromisso com Ele, aqui o salmista fala de ataques, ameaças, mas ele começa dizendo que aquele que habita, que mora no abrigo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo, e toda vez que eu lembro da palavra abrigo, para que serve um abrigo? Um abrigo serve para quem está em perigo, um abrigo serve para quem está desabrigado, ninguém que tem casa, que mora bem, ninguém que está amparado, precisa de um abrigo, o abrigo é para alguém que está fugindo de algo, ou para alguém que perdeu algo, só existe abrigo, para gente carente, necessitada, gente em perigo, gente que está debaixo de ataque, pessoas que estão bem, não precisam de um abrigo, e é por isso que a Bíblia diz, aquele que habita no abrigo, quem é aquele que habita no abrigo? Quem é aquele que descansa, a sombra do Onipotente? Aquele que entende, que precisa jogar fora suas resistências, suas teimosias, seu orgulho, e se sujeitar a Deus, porque nós estamos em perigo, só vai a um abrigo, quem está em perigo, só vai a um abrigo, quem precisa de um Salvador, quem precisa de uma proteção, e nessa madrugada, eu quero convidar você, alarga tudo, alarga tudo, e ir ao abrigo de Deus, há um abrigo para você, há um abrigo para cuidar de você, há um abrigo para esconder você, você que tem lutado de várias formas, e tem batalhado de várias formas, para encontrar, tantas proteções, tantos lugares, tantos, tantos artifícios, mas aquele que mora no abrigo, no abrigo de Deus, é hora de dizer nessa madrugada, Senhor me ajuda, Senhor me esconde, Pai me protege, Senhor me esconda nas Tuas mãos, ó Deus eu não quero me fazer de forte não, é mostrar a fraqueza, é mostrar a fragilidade, é mostrar a vulnerabilidade, é dizer, eu preciso de um abrigo, quantas perdas mais, serão necessárias, para buscarmos o abrigo, quantas dores, além daquelas que você, já tem enfrentado, serão necessárias, para a gente cair de joelhos, e dizer, Deus, Deus, eu preciso de um abrigo, eu preciso de um cuidado, e esse abrigo, além de proteger, esse abrigo, promove uma sombra, a Bíblia diz que, debaixo da sua sombra, debaixo da sombra, do Onipotente, daquele que pode tudo, que manda em tudo, debaixo da sua sombra, descansará, debaixo da sombra, do Todo Poderoso, há quanto tempo, você não descansa, há quanto tempo, você precisa descansar, porque descansar, é a prova da confiança, quem confia, descansa, quem confia, descansa, mas a minha mente, não para, meu coração, não descansa, a minha cabeça, ela gira, 24 horas por dia, eu estou o tempo todo ali, ó Deus, eu estou o tempo todo, preocupado, porque você está no controle, mas vai para o abrigo, deixa tudo para trás, deixa teu patrimônio, para trás, deixa o que as pessoas, falaram para trás, deixa as conversas, fiadas para trás, vai para o abrigo, tem um lugar, seguro, para você, em Deus, tem um lugar, de descanso, para você, em Deus, tem um lugar, de proteção, e provisão, para você, em Deus, tem um lugar, de refrigério, para você, em Deus, tem um lugar, de cura, tem um lugar, de abrigo, tem um lugar, de renovo, tem um lugar, de consolo, tem um lugar, vá para esse lugar, vá, e aí ele diz, tu és o meu refúgio, o meu Deus, em que confio, Deus não é para todos, a fé não é para todos, meu irmão, Deus não se sensibiliza, com as tuas lágrimas, não adianta, se fazer de coitado, aqui no clamor da madrugada, não adianta, ficar escrevendo no chat, eu não aguento mais, eu quero morrer, não, isso não toca o coração de Deus, isso toca o coração de pessoas, pessoas iguais a você, que não podem sequer, resolver teus problemas, o que toca o coração de Deus, é a confiança, vá escrevendo aqui no chat, do seu pedido de oração, vá escrevendo aqui no chat, quais são as suas batalhas, vá escrevendo aqui no chat, quais são as suas lutas, vá colocando aqui no chat, quais são as suas guerras, vá escrevendo, vá escrevendo, você que está me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, nós vamos clamar, eu quero ir para esse abrigo, eu quero ir para esse abrigo, eu quero para esse abrigo, que vai blindar a minha cabeça, vai proteger os meus pensamentos, eu quero ir para esse abrigo, que vai proteger a minha alma, de todo o sentimento tóxico, de toda a sensação destrutiva, eu quero ir para esse abrigo, que vai zelar do meu coração, eu quero ir para esse abrigo, que vai me trazer, renovo, conforto, paz, eu quero ir para esse abrigo, eu preciso desse abrigo, eu quero, eu quero a tua presença Senhor, vai escrevendo, vai escrevendo, porque eu sinto a glória de Deus entre nós, vai escrevendo, vai escrevendo, a sua boca é o chat, escreva, escreva, escreva quais são suas batalhas, escreva quais são suas guerras, porque nós vamos para o abrigo, nesta madrugada, você vai dormir em paz, nesta madrugada, haverá anjos de Deus, acampado ao teu lado, nesta madrugada, você vai sentir o cuidado, do Criador ao teu lado, você vai sentir o abraço dele, nos lugares mais sensíveis a sua vida, os lugares mais apreensivos, as áreas mais intocáveis, o Criador vai estar aí, ah, como eu amo, como eu amo, vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, vamos clamar a Deus, vamos clamar para ir para esse abrigo, aleluia, pai, eu começo esse clamor, pedindo esse abrigo, pedindo esta proteção, pedindo Senhor, para os meus irmãos, que estão aqui comigo agora, quanta gente sofrendo, meu pai, quanta gente, que a noite, é um tormento, a noite é, triste, porque todos se calam, todos vão, só fica ele, com seus medos, suas dores, sua aflição, mas em nome de Jesus, pai, a tua palavra diz, que os teus olhos, estão em todos os lugares, a contemplar os maus, e os bons, contempla o teu povo, contempla este meu irmão, que sofre nesta madrugada, contempla esta minha irmã, que não tem mais aonde recorrer, contempla meu Deus, passa os teus olhos sobre ele, de uma forma tão poderosa, tão poderosa, que possamos nos sentir vistos por ti, esta pessoa que está nesta casa, a ponto de desistir, a ponto de olhar para trás, a ponto de jogar tudo para o alto, porque não aguenta mais, suportar as humilhações, não aguenta mais suportar o vexame, as dores, o medo, a insegurança, é tanta coisa, é tanta coisa, ao mesmo tempo, é tanta pressão, é tanta coisa, mas nós entramos em batalha espiritual agora, entramos em batalha, porque se a tua Bíblia diz, se a tua palavra diz meu pai, que há um abrigo, porque morar na mão das pessoas, porque morar no meio de uma guerra, porque morar no meio de uma confusão, porque morar no meio de uma sangria, se a tua palavra me promete um abrigo, se a tua palavra me promete um lugar, onde eu vou descansar, eu quero esse lugar, Deus nos dá o endereço, nos dá o endereço agora, porque a partir de hoje chega, chega, nós damos um basta, na nossa condição, na nossa condição de perda, na nossa condição de loucura, nós damos um basta, nesta bagunça desenfreada, que manipula a nossa fé, que manipula a nossa convicção, que tem destruído o nosso caráter, que tem destruído a nossa identidade, não sabemos mais quem somos, a doença, as doenças começam a tomar conta do corpo, a alma começa a ficar louca, são sensações doentes, ideias doentes, são sensações de morte, meu pai, o espírito enfraquece, mas nós queremos agora estancar essa hemorragia, porque nós queremos o abrigo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que mora no esconderijo do Altíssimo, eu quero esse lugar, eu quero esse lugar, eu imploro, eu imploro, a doce presença de Jesus, eu imploro, a doce Espírito Santo, eu imploro, a Imaculado Pai das luzes, a todos aqueles que estão orando com fé comigo, a todos que creem na palavra ministrada, ó Deus, pega em teus braços, pega em teus braços, meu Deus, ainda que o exterior esteja se corrompendo, ainda que existam batalhas, sendo travadas fora de nós, mas esse abrigo, esse abrigo é de dentro, é um abrigo que me traz energia, me traz consciência, me traz paz, me traz conforto, me traz solução, eu clamo pelo abrigo do Altíssimo, o abrigo que vai proteger a minha cabeça, o abrigo que vai proteger a minha fé, o abrigo que vai me deixar, mesmo diante das maiores pancadarias, diante dos maiores ataques, eu não vou perder a estribeira, porque eu sei, eu sei que há um abrigo, eu sei que há um lugar seguro, eu sei que há um lugar de paz, eu sei que há um lugar em Deus, e eu clamo, meu Deus, eu clamo, eu clamo por esta família, que está sobre ataque do inferno, eu clamo, eu clamo para que em nome de Jesus, todos os demônios que se apoderaram desta casa, trazendo ruína, destruição, morte, esconda esta família nas tuas asas, meu Pai, esconda esta família debaixo da tua sombra, esconda este casamento, esconda estes filhos, esconda meu Pai, este matrimônio, esconda, que está sobre ataque, ataque feroz, são bombardeios diários, são lutas diárias, há um cansaço, há um cansaço, há uma estafa, Aleluia, eu clamo, meu Deus, protege, protege, protege com as tuas doces mãos, protege Pai, com a tua doce presença, eu anulo pela fé, em nome de Jesus, em concordância, todas as obras das trevas, todo espírito maligno, que está sorrateiramente se infiltrando, saia, 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 porque nós queremos o abrigo do Altíssimo, saia, eu profetizo anjos de Deus, entrando na tua casa agora, eu profetizo pela fé, uma unção de intrepidez, tomando conta de cada cômodo na sua vida, lavando, se houver obra de macumbaria, obra de feitiçaria, espíritos de engano, se houver alguma situação, trazendo loucura, ah pastor, já fui ao médico, e o exame não deu nada, eu já fui a psicólogo, e está tudo bem, mas eu sei, eu sinto que tem um mal aqui na minha casa, eu sinto que tem um mal se ir andando, pois agora eu libero uma palavra, concorde comigo, concorde comigo, o sangue de Jesus Cristo tem poder, 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 todo mal saia, toda doença saia, todo espírito de morte saia, 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 todos os demônios que tem pairado sobre tua casa, saiam, 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 eu luto com você agora, lute comigo agora, lute por salvação, lute, lute por cura, lute, o sangue de Jesus tem poder, comece a dizer da forma mais poderosa que você puder, porque os trabalhos de Deus começam daqui a pouco, os trabalhos de Deus começam quando você parar de orar, Deus vai tocar em você, Deus vai renovar você, Deus vai colocar poder em você, Deus vai colocar a virtude em você, Deus vai tirar essa capa, essa capa de coitadismo, essa capa de Bartimeu, e Deus vai tirar a capa de Elias, a capa da porção dobrada, eu profetizo em nome de Jesus, que haja uma mudança, eu profetizo em nome de Jesus, que haja uma transformação, eu profetizo que o renovo do Espírito Santo, sopre, 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 sopre sobre você agora, não importa quantos anos você está prostrado, não importa quantos meses você está acamado, não importa, Jesus é Deus de agora, o meu Deus é o Deus do agora, o meu Deus é o Deus que incendeia o coração agora, eu posso sentir aqui, o meu Deus incendeia a alma agora, o meu Deus dá vida agora, Ele pega uma pessoa arrebentada, prostrada, e se essa pessoa permite que Ele entre, oh meu Deus do céu, se você permitir que Ele entre, a vida muda, o coração muda, nada fora de você precisa melhorar, escute isso, abra o teu coração agora, eu não sei há quanto tempo você está desviado, eu não sei há quanto tempo você está pensando na vida, ou pensando na morte da bezerra, eu não sei há quanto tempo você está ensaiando, se entregar para Jesus, mas agora é essa madrugada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, Satanás não está brincando de te destruir, Satanás não está brincando de te roubar e te matar, não, Ele está fazendo um belo trabalho, Ele está fazendo um belo trabalho, e quando é que você vai começar a fazer um belo trabalho? Clame comigo agora, clame, clame por Jesus, clame por Jesus, clame por Jesus, eu clamo pela tua vida emocional, eu clamo para que todos os demônios, toda a opressão do inferno, toda a opressão que tem trazido loucura, loucura, insanidade, você que não consegue mais se concentrar, você que não tem mais personalidade, se perdeu, eu clamo, eu clamo pela tua identidade agora, eu clamo pela tua identidade, eu clamo pelo resgate da tua identidade, em nome de Jesus, eu clamo, eu clamo para que você saia desse buraco, eu clamo para que você saia desse fundo do poço, eu clamo porque as mãos de Deus estão estendidas agora, ah pastor, mas eu não sinto, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão, sabe porque você não sente Deus? Por causa do pecado, sabe porque você não encontra Deus no seu dia a dia? Por causa do pecado, sabe porque a sua vida está se esfriando? Por causa do pecado, sabe porque você canta e não sente nada? Por causa do pecado, sabe porque você prega e não sente nada? Por causa do pecado, sabe porque você vem à igreja e não sente nada? Por causa do pecado, sabe porque a Bíblia parou de fazer sentido para você? Por causa do pecado, você tem que arrepreender esse pecado agora, e como é que eu faço isso pastor? eu tenho que carregar uma cruz, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que pagar penitência, não, você tem que se arrepender, arrependa-se agora, ore comigo e se arrependa, arrependa-se, se você precisar chorar por isso, chore, mas diga ao Senhor que você está jogando isso no lixo agora, diga ao Senhor que você não quer mais essa vida, diga ao Senhor que acabou, acabou, acabou essa vida de engano, acabou essa vida em cima do muro, acabou essa vida de achar que é cristão, de achar que está na presença de Deus, só porque faz alguma coisa, só porque carrega uma Bíblia debaixo do braço, só porque vem a igreja duas vezes por semana, não, a sua vida tem que ser toda dele, a sua alma tem que ser toda dele, o seu espírito tem que ser todo dele, o seu dia, a sua família, os seus sonhos, é a prioridade, em nome de Jesus eu clamo, eu clamo por um conserto na sua vida, eu não sei qual é, Satanás vai tentar te acusar, o inimigo vai tentar dizer que você não é digno, de que você não pode, mas não é porque somos dignos, dignos não somos mesmos, é de mesmo, é pela misericórdia, é a misericórdia, é a misericórdia do Pai, é a misericórdia que nos alcança, é a misericórdia que faz uma pessoa amarga se tornar doce, é a misericórdia que torna uma pessoa feliz, oh meu Deus do céu, é a misericórdia que coloca a vida na alma, é a misericórdia de Deus, e você tem alcance a misericórdia agora, a misericórdia de Deus te alcança, a misericórdia não é por mérito, porque nós merecemos o inferno, nós merecemos a morte, nós merecemos a sepultura, nós merecemos o fim, nós merecemos a destruição, mas a misericórdia, a misericórdia, eu não sei, você que está prostrado aí, você que já disse várias vezes, acabou para mim pastor, acabou para mim, eu já errei tanto, eu já fiz tanta bobagem, acabou para mim, há uma voz entrando aí pelos alto-falantes do celular, da televisão, do tablet, há uma voz entrando, não é a minha voz não, é a voz de Deus, dizendo eu te amo, eu tenho planos para você, eu não desisti de você, há uma voz, há uma voz entrando e tomando conta de todo o ambiente, há uma voz entrando e tomando conta de toda a sua alma, há uma voz entrando e acendendo aquilo que se apagou faz tempo, há muito tempo você não sente Deus como sentia, há muito tempo você não derretia teu coração, porque seus olhos só estavam naquilo que o diabo queria que você olhasse, Satanás pintou um quadro e disse para você, olha aqui 24 horas, olha aqui 24 horas e Deus manda te dizer, tira os olhos daquilo que Satanás tem mostrado, eu tenho vida, eu tenho vida para você, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória, porque nessa madrugada, nesta madrugada, você não estava dando nada para esse clamor, você não estava dando nada para essa oração, mas nesta madrugada, pode anotar isso, Deus vai te erguer, nesta madrugada, uma pessoa diferente está se levantando, nesta madrugada, o Espírito Santo vai tomar você de uma forma como nunca tomou, você vai sentir algo que você nunca sentiu, você vai sentir um arrepio, você vai sentir um calor na alma, você vai sentir uma vontade de viver, uma vontade de vencer, uma vontade de trabalhar, uma vontade do dia amanhecer, porque uma nova versão sua está nascendo no clamor, não é no remédio, não é na biqueira, não é no boteco, não é no motel, não, não, uma nova versão sua está nascendo na glória do Pai, na glória do Pai, vai cavando os seus poços, vai cavando os seus poços, vai trazendo a memória o tamanho dele, vai trazendo a memória o poder dele, esqueça a tua dor agora, esqueça o teu pedido agora, esqueça a tua necessidade, Deus chama o teu problema de coisa, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai adorando a Ele, vai rendendo-se a Ele, vai rendendo-se a Ele, vai rendendo-se a Ele, vai rendendo, rendendo o teu corpo, vai rendendo a tua alma, vai rendendo o teu espírito, vai focando nele, vai dizendo que Ele é maravilhoso, esquece teu filho que está nas drogas por um momento, esquece teu marido que te deixou por um momento, esquece as dívidas que se avolumam por um momento, esquece, esquece a ansiedade, esquece a depressão esquece o chefe, esquece o patrão esquece o pai, a mãe e o filho, esquece esquece a nora, esquece o vizinho esquece o inimigo, esquece a fofoca esquece as ofensas, agora agora nesta madrugada, para que Deus veja que você vai deixá-lo fazer alguma coisa para que ele veja que você vai permitir que ele toque em você, adore-o, adore-o adore-o, adore-o adore com tudo que há em você adore com toda a tua força, adore-o, adore-o adore-o, se você não puder falar alto porque tem alguém dormindo, porque tem alguém perto, não tem problema, adore com a tua alma mas feche os teus olhos agora, vai só ouvindo a minha voz, e vai dizendo santo enquanto você vai adorando, enquanto você vai dizendo que ele é maravilhoso, poderoso, fiel verdadeiro, príncipe da paz, enquanto você vai adorando e eu sinto ele aqui, enquanto você vai adorando o fogo vai descer, o poder vai descer, a glória vai descer as tuas mãos vão ser adestradas para a guerra, os teus dedos para a batalha o teu coração que estava em frangalhos ele vai começar a receber uma carga de força uma carga de ousadia blindagem no teu coração agora você vai ter coração de leão você vai ter coração de leão você vai aprender a mesmo ferido continuar caçando, você vai receber uma unção tão poderosa tão poderosa, tão poderosa tão poderosa que a tua alma vai entender vai entender que você não é qualquer um, você não é porcaria você não é lixo você é filho de Deus Deus chama você de coroa da criação recupera teus valores espirituais recupera recupera, eu oro eu oro, eu oro, eu oro, eu oro eu oro por você agora, eu oro eu oro, eu oro por uma completude eu oro eu oro para que todo buraco todo vazio seja preenchido agora, eu oro eu oro eu oro por um tempo de de avivamento eu oro eu oro oh eu oro eu oro eu oro eu oro por um tempo de busca oh eu oro eu oro por um tempo de total busca da presença eu oro eu oro por libertação eu oro por libertação de vícios saia Zé Pilintra vai embora vício do álcool que entrou na sua casa saia craque maconha cocaína heroína lança perfume saia cigarro saia agressão física mulheres que apanham de homens esse espírito do mal trazendo ruindade saia meu Deus e se não for espírito se for a ruindade da pessoa mesmo tira essa pessoa do caminho desse meu irmão tira essa pessoa do caminho dessa minha irmã chega de se humilhar eu só vou me humilhar na mão de Deus só nos dobramos diante de um só nos rendemos diante de um é Ele que é o Todo Poderoso é Ele que é o Príncipe da Paz é Ele que é o Conselheiro é Ele que é o Deus forte é Ele que é o Pai da Eternidade é Ele que faz milagres e eu clamo eu clamo por um tempo de portas abertas oh portas abertas portas abertas portas que o diabo trancou lugares que você já ouviu de muitas pessoas nunca vai passar por aqui nunca será aquele que habita no esconderijo do Altíssimo oh glória oh glória oh glória quantos precisam de um Salvador Ele é o Salvador Ele é o Salvador Ele é o Salvador eu vejo eu vejo pela fé você sendo feliz eu vejo pela fé você entrando em lugares que não entrava antes eu vejo pela fé você suportando coisas diferentes eu vejo pela fé uma nova pessoa uma pessoa diferente uma pessoa que a sua boca não reclama mas adora uma boca diferente um coração diferente uma alma diferente eu vejo pela fé olhos diferentes pessoas que quando foram orar comigo nessa madrugada não sabiam nem quem eram mais mas você vai dormir hoje você vai dormir diferente Deus vai tocar em você Deus vai mexer no seu coração Deus vai mexer na sua alma Deus vai mexer na sua vida Deus vai mexer na sua fé Deus vai ajustar o que está torto Deus vai apertar os parafusos Deus vai vai mexer 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 você vai dormir agora os trabalhos de Deus começam agora fique tranquilo tudo que você escreveu aqui no chat está na mão de Deus Deus vai cuidar de você durma bem descanse bem e depois você vai me dizer se esse clamor aqui não mudou a sua vida não por minha causa mas porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo a sombra do Todo Poderoso descansará eu amo sua vida durma bem os trabalhos de Deus começam agora Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe